O duplo, então tem que, os preparadores tem que se virar no doze pra... Fazer uma motinha... A diferença do Ismael acabou aumentando agora em relação ao Vinícius Abreu, passando pra... 6 segundos, é, é, tipo, talvez eu não sei... É um piloto rápido que já... Já disputou várias vezes o brasileiro de motocross na nacional, então tem uma boa experiência com as motos, e a pista tá bem pesada aqui já, a chuva não dá trégua, a gente vê muita poça na pista, bem diferente da primeira bateria que foi a MX-5, tava... Tinha as partes mais firmes, agora não, agora tá bem molhado, bem poçada a pista... Tinha 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 a pista... Certamente é um erro do Vinícius E isso deixa o Ismael mais tranquilo Pra frente, né? Mantenha uma pilotagem tranquila Então já tirou mais um pouco a diferença O Jackson realmente tá chegando muito forte Pra cima do gol Cris, detalhe O Xande Siqueira que tava enroscado a placa na moto Já é o quinto colocado, hein? Anda muito forte o Xande Ele que é da... A cidade lá de Ponta Grossa E tá vindo bem, já tá chegando nos primeiros colocados ali Ele acaba... Vou te passar o Léo Costelinha Com a moto de número 35 A sexta posição é a MX4 Também categoria de experiência Categoria MX4 Tem a estreia do Roosevelt Na próxima categoria também Que é tricampeão brasileiro Dá três Faz a sua estreia na MX4 Vem logo pra sequência Aí depois a gente tem... Pódio E a gente volta já Depois a partir de meio dia e dez Com a primeira bateria Da MX2 O Ismael acaba de passar Pra completar mais uma volta Você vê a imagem aí Mota de número 127 Então mostra Que o Ismael A cada volta Tá girando bem mais rápido Do que o próprio Vinícius Abreu Nessa volta agora Foram... Seis segundos de diferença Tá no ritmo muito forte o Ismael Incrível a pilotagem do Ismael Na lama, Christian O brasileiro Esporte verde motocross Trazendo as emoções pra você A abertura Do campeonato Aqui na belíssima cidade Fagulhos Varela Muita chuva Você vê na imagem Chuva desde ontem A chuva permaneceu por toda a noite E hoje pela manhã Uma pré-vestiadazinha De poucos minutos E volta a cair Muita chuva Chovendo bastante E a dificuldade Ainda muito maior Na sequência Então categoria MX4 Aí o Ismael Com 21 segundos Quase 22 De diferença Em relação ao segundo colocado Que é o Vinícius Abreu Vinícius que no ano passado Fez a sua estreia Na categoria nacional Mas Por força de regulamento Ele não pôde continuar No campeonato Na categoria nacional E esse ano sim Ele veio Preparar Pra fazer Todo o campeonato É um dos grandes nomes Mas Já vai ter pela frente Pedras Num calcanhar Como Ismael Rojas O Cu Oliveira Que tá andando muito forte O Jackson Que vem aí Muito forte Também o Jackson Que vai manter O Jackson Na mesma toadinha Do Gustavo ali Na briga pela terceira posição Agora pra 1.4 A diferença entre eles Oscilando aí Entre 1 E 1.5 A diferença do terceiro O Ismael passa Olha que imagem a gente tem Dessa água Logo após o salto de chegada Aquilo que você disse A parte superior da pista Se comporta muito bem Né Rafa Mas a parte baixa da pista Que é onde escorre a água Acaba tendo um acúmulo maior Com certeza A água desce tudo Da parte de cima da pista E acaba parando aqui embaixo Isso dificulta muito a pista Estraga muito a parte de baixo Com canaletas profundas E o piloto mais técnico Sobressai nesse estilo de pista Então vem aí o Ismael Mostrando uma pilotagem bem técnica Um ritmo bem intenso E vem abrindo vantagem a cada volta Aí pro Vinícius de Abreu Já começa a pegar a retada da cara Abriu agora 10 segundos Nessa última volta Aumentou pra 31 segundos A diferença Então abriu 10 segundos Na última volta O Ismael Rojas Em relação ao segundo colocado Que é o Vinícius de Abreu O Ismael nesse momento Com a primeira posição Tá absoluto pela ponta Nada Nada atrapalha Nesse momento A gente viu que o Jackson Tinha algum problema Porque Ele tinha 1.4 De diferença Em relação ao terceiro colocado E nesse momento Aumentou essa diferença Pra 5 segundos Então acabou tendo algum errinho O Jackson E aumentou pra 5 segundos A diferença na briga Pela terceira posição Né Rafa E agora é uma hora da Não Não É 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 Parte da corrida Que os pilotos Começam a sentir o peso Da lama E cansando Então isso Dá muita diferença Da metade da corrida Pra frente Que o pilotos Melhor preparado Se sobre E sai nessa Nessa parte da corrida Tá bom Rodrigues Na quarta Na quarta Posição O Jackson O Jackson O Xande Siqueira Já tem agora A quinta Posição O Léo A quinta É O pastor O O O O O O um ponto de muito acúmulo de água logo após a chegada, Ismael já volta e acaba aliviando um pouco o peso da moto e facilitando mais a pilotagem deles, né? Ô Rafa, e nessa situação de lama, o arrefecimento da água, o resfriamento do motor prejudica de certa forma porque acumula barro, isso pode prejudicar a refrigeração do motor, quando não está chovendo prejudica, pois as motos prejudicam, como está hoje, chuva, bastante a água, não, a água querendo ou não, ajuda a esfriar o motor ali e mantém a temperatura do motor, então... Hoje, Jacir, São Paulo, 32, aumentou um pouquinho só a diferença, 32, ou já... porque não é a CDM que está fazendo uma transmissão, é a 3, 3, 2, 4... O Jackson Kiel vai, o Wu, vai mantendo a diferença entre 5 segundos em relação ao Jackson, que é abrida pela terceira posição, o Xande tem a quinta posição e a gente tem a posição. Vai passar agora, você vê o Ismael pela reta devargada, o plate da... O porte dele, inclusive, bem limpo, já bem diferente dos outros pilotos, ele já com o plate bem limpo ali, o dianteiro. Exige a numeração, está para o momento. Isso facilita muito a vida do Ismael, né? Evitando um erro, óculos, como eu falei, é 30, 40% do rendimento do piloto, depende da situação, então o Ismael está bem com si. A diferença era de 32 segundos, caiu para 27 segundos, ou o Ismael acabou cometendo um erro ou boa, apesar de ainda ter 27,3 de diferença, né, Rafa? Pode ser um erro do Ismael, pode ser um cansaço, pode ser um acerto agora com a motocicleta do Vinícius? Pode ser, Christian. Na corrida, principalmente na lama, não é sempre o piloto mais rápido que ganha, né? Mas o que sabe escolher o melhor traçado, erra menos, então provavelmente o Vinícius Abreu deixou um melhor traçado, ou se acertou melhor com o Barro ali e está conseguindo tirar um pouco essa diferença aí do Ismael. E o gol acabou ficando, Jackson Kill nesse momento tem a terceira posição, o Xande Siqueira é o quarto. O gol veio pela quinta posição, deve ter sofrido uma queda, o gol, e ficou então, pelo meio do caminho aí, o gol tem a quinta posição nesse exato momento. O Ismael vai mantendo a primeira posição, a gente tinha visto na imagem também o Vinícius, a moto de funeral 143, o Vinícius tinha passado, está tentando diminuir, tirou 5 segundos na volta anterior, mas faltando ainda 27 segundos. Já vamos caminhando para os procedimentos finais, a placa já está ali na mão do diretor de prova, vamos ver se vai ser acionada nesse exato momento a placa de duas voltas para a passagem do Ismael. A gente vê o Ismael pegando agora pela reta de largada, e muita lama também nessa reta de largada, ele vem, a gente vê que ele faz um traço. Sai diferente né Rafa, ele vai por fora, enquanto todos os outros... A chegada é bem travada e está bem pesada, então ele opta pela reta da largada, fazer bem aberto, para não fazer... Tanto a primeira curva do S é língreme, para não ter chance de escorregar, então... Escolheu um excelente traçado ali o Ismael, e acredito que esteja fazendo muita diferença durante... E também não mostrou cansaço, porque ele aumentou um pouquinho agora a diferença, pequenininha, mas aumentou e não demonstrou cansaço até aqui com a prova. Bem na lama, muita lama, prova, o que a gente disse, o campeonato da categoria nacional, o campeonato mais curto, não é o mesmo número de etapas que as outras categorias. E começar bem no campeonato é sempre muito importante, o Ismael está fazendo a sua parte... Está fazendo a lição de casa, reta de largada, vai pintar para ele daqui um pouquinho... Condições de enxergar aí... Então ele optou ali, ainda bem que foi no finalzinho de prova, optou em tirar o óculos ali... E agora vai para a última volta aí... Aí, o mergulhão para o Ismael Cojas vai abrir a última volta nesse exato momento... Para os últimos metros e a vitória vai ficando na mão do Ismael, a vitória está caminhando para Assis, estado de São Paulo... Veio o Ismael pela primeira posição, ele entra agora, passa pela reta de largada, passou em frente ao pit lane... Veio o salto de chegada para ele, a curva da vitória, ele passa acionada para ele a placa de última volta... Ele vai passar pela última vez, naquele ponto de muita água, para lavar novamente o pneu da motocicleta... Ele entra nos Kingzinho, vem para a subida, o Ismael Rojas de carona como líder... Para ficar com a vitória na primeira etapa, para começar já com 25 pontos importantíssimos... O Ismael está fazendo a lição de casa, está fazendo o dever de casa com a motocicleta de numeral 127... Aí vai passando o Ismael, vai pintado aqui um pouquinho para a parte alta da pista, a parte da mata... Ainda muito lugar com muita dificuldade... Agora passando pela subida, que é o ponto mais difícil, o ponto mais complicado, ele passa... Passa tranquilo, colocou a moto bem por fora, para pegar uma vitória... O Ismael Rojas na primeira etapa do campeonato brasileiro, esporte meio de motocicleta... Já vai fazendo a sua parte pela categoria nacional... Ele vem, últimos metros para ele, a gente vê ele na parte de cima da pista, na parte da sessão de costelas... Daqui um pouquinho já vai pintar um mergulhão para ele... E aí, depois do mergulhão, duas curvas, um Szinho... Na reta de largada e a curva da vitória e a bandeira... Vem muito consciente, muito firme, muito forte... Trinta e nove segundos em relação ao segundo colocado, que é o Vinícius Abreu, o Jackson Kiel... O terceiro, o Xande Siqueiro, o quarto, o Leonardo Lima, o Costelinha, o quinto colocado... Vem o Ismael, já com um sorrisão aberto, porque ele vem para ficar com a vitória... Na categoria nacional, está perto, está próximo, está feliz da vida... Está comemorando já o Ismael... Falta muito pouco para começar super bem o campeonato brasileiro... Aponta para o mergulhão agora... Reta de largada para ele, vai ficar com a vitória... Aí vem, Ismael Rojas... 25 pontos, vem para a conta importante no começo do campeonato... Para ficar com a vitória... Retardatário à sua frente... Não tem mais ninguém... Pandeirada vai pintar para ele... A vitória... Vem que eu estou te vendo, Ismael Rojas... Vem que eu estou te vendo, garoto... Ismael Rojas... Que vitória incontestada do Ismael... Ô José Rafa... Que prova do Ismael, hein Grigia... Soube ser tranquilo no começo de prova... Passou para a liderança... E olha o Fufu... A gente falava exatamente do Fufu... Como comemora ali o Fufu... A vitória... A vitória do Ismael... Daqui um pouquinho o avanço... Já vai estar com o Fufu... Está aí ó... Feliz da... Vida, o Fufu... Vitória é importante... Como deve estar feliz o Fufu... A gente sabe o que o Fufu tem feito... Pelo Ismael... Durante toda a sua trajetória... O Fufu tem o Ismael como um filho realmente... Né... E é uma ligação muito forte entre os dois... O Vinicinho acaba de passar pela segunda posição... O bote numeral... 143... Uma diferença de 46 segundos... O Jackson Kiel... Na terceira posição... Ainda não passou... Ainda não fechou a prova na terceira posição... A gente está aguardando aí a passagem... Para ver se fecha o Jackson Kiel... Realmente o Xande Siqueira... Vem pela quarta posição... E o Costelinha pela quinta posição... Vamos ver se está fechando... Passa o Jackson... Nesse momento... Fecha... Com uma diferença de 1.10... Em relação ao primeiro colocado... Passa o Jackson Kiel... Pela terceira posição... O Xande Siqueira... Que levou de carona a placa de publicidade... Então durante a corrida... Tem a quarta posição... Ainda não passou também... Para a gente acompanhar... A gente... Aguardando a passagem do Xande Siqueira... E o Leonardo Lima... O Costelinha... Passando pela quinta posição... Categoria Nacional... Prova essa do Ismael... E é importante... Largar muito bem... Porque se você pega... Já o dinheiro inteiro... No começo de prova... Você não tem problema com lama... Você não tem problema... Com dificuldade... Você não tem que botar... Pressão em ninguém... Pelo contrário... Você tem que saber... Administrar a pressão... Que vão colocar em cima de você... A gente observou... Em todas as largadas... Até agora... Que o piloto... Que conseguiu largar na frente... Ele já abre... Uma grande vantagem... Na primeira volta... Isso é pelo fato... De não pegar lama na cara... Não... Não ter um piloto... De flutando o ritmo dele... Então isso é muito importante... Na lama... Do dia de lama... Você está fazendo uma boa largada... E saindo entre os primeiros... Tá aí... Prova sensacional... E a nossa princesinha... Onde é que a Vans está? Fala aí Vans... Assim que a Vans estiver lá... Com o sinal reestabelecido... A gente já chama a Vans lá... Para falar inclusive... Com o Ismael... Tá aí a Vans... O Ismael lavando... O rosto ali... Para tirar bastante a lama... Ah... Vans... É com você... Estamos com um probleminha lá... Com o sinal da Vans... Mas... Ah... Uma prova... Aquilo que a gente disse... Campeonato é campeonato... Mais curto... Para a categoria nacional... Pro Ismael... Importantíssimo essa vitória... Né... E a gente viu... Aqueles três... Que a gente apontava inicialmente... Como favoritos... Até que foram os três... Que fizeram os tempos de volta... Mais rápido... Nos treinos livres... Acabou dando resultado... Para a gente ver a imagem... Do Vinicinho Abreu... Que é... Deu uma entrevista para a gente... Acabou... Passando pela segunda posição... Com... 49 segundos... Né... E... O Ismael então... Aquilo que é previsto... Em relação ao treino livre... Claro que... É... Respeitando todos os demais pilotos... Mas... Na lama... Inclusive... Foram os que mais... É... Conseguiram sobressair... Diga-se de passagem... Inclusive... Uma prova incrível do Jackson... De recuperação... Né... A própria esposa... Na entrevista com a Avanz... Comentou... Que ele gosta desse tipo de terreno... Foi... É... Primordial para ele... Esse início de campeonato também... Com certeza... O Jackson é um piloto... Que há anos atrás... Era focado apenas no Velocross... Esse ano... Resolveu fazer o campeonato brasileiro de motocross... Na Nacional e na MX3... Um... Um grande piloto no Velocross... E agora... Se adaptando no motocross... Tem muito a mostrar ainda... Nas próximas etapas... Mas... Os dois primeiros ali... Esse... Principalmente o Ismael... Com a pilotagem... Abriu muita vantagem... Do... Do Vinicius... Que é um piloto muito rápido... Então... Surpreendeu ali... A pilotagem do Ismael... No... Já começou o campeonato... Que como você falou... É curto... Com o pé direito... Então... Vamos aguardar aí... As próximas etapas... Ver como... Promete grandes pegas... Aí... Até o final do campeonato... Rafa... E no caso da categoria Nacional... Essa pista... Do jeito que está... Muita lama... Muitos poços de... 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 O que é a maior dificuldade... O piloto em frente... De maior dificuldade... De uma pista dessa... De uma moto nacional... Bom... A maior dificuldade da moto nacional... É a suspensão... Ela... É... A gente não consegue... Chegar um... A gente não consegue... Chegar um rendimento... Igual ao especial... Os motores... Até os preparadores... Conseguem... Uma potência forte... Mas... O primordial... Ali... É a suspensão... Que... Deixa um pouco... Ok... Muito obrigado então... Vamos ver agora... Um VT da... Yamaha... Geração... Aqui no Campeonato Brasileiro... EsporteBank... Motocross... Todo futuro... Vem de um passado... De batalhas... A estrada... Não estará sempre iluminada... Encontre novos caminhos... Busque alternativas... Avance... Grandes conquistas... Começam... Com grandes escolhas... Nova Phaser FZ-5BS... Feita para quem escolhe avançar... De volta com você... Daqui um pouquinho... Categoria MX4... Na pista... Categoria que tem a estreia... Do... Roosevelt... Que vem para a categoria... Atual campeão... É o William Guimarães... Piloto... Do Paraná... Que anda muito forte... O... Roosevelt... Vem com três títulos consecutivos... Da... MX3... E fica... Sem dúvida nenhuma... Uma prova incrível... Sem dúvida nenhuma... Vai ser a categoria MX4... Para essa temporada... Assim como os pilotos... Migraram para a MX3... Por causa do regulamento... Agora o Roosevelt... Migra para a MX4... Isso traz mais emoção... Para a categoria... O Roosevelt... É um piloto... Oito vezes... Campeão brasileiro... De motoproz... E... Atual campeão da MX3... Então... Promete grandes pegas... Com o campeão da... Com o atual... Campeão da MX4... Vamos com a van... Alô vans... Vamos para o procedimento de largada... Categoria... MX4... Placa de 15... Nesse exato momento... Vamos para o procedimento de largada... Categoria... MX4... Atual líder... O William... Atual campeão... William Guimarães... Tem estreia no Roosevelt... A partir de agora... Vem comigo Brasil... Pro giro... Pro giro... Pro giro... Pro giro... Pro giro... Categoria... MX4... Categoria... Da experiência... Também... Já ficou gente... Na primeira curva... Rafael... A primeira curva... Já deixando dois pilosos pelo meio do caminho... A segunda curva... Que é... Uma curva... Considerada mais crítica... Essa aí que a gente está vendo... Nesse exato momento... Aí você vê a passagem então dos pilotos... Vamos ver quem é que está... Pela primeira posição... Categoria... MX4... Lembrar que logo após a categoria MX4... A gente tem... Os... Os pódios... Tem a... MX4... Que ontem inclusive teve cronometrado... Com uma volta mais rápida... Exatamente para o Roosevelt... Tem a moto de numeral 100... Ele que girou ontem um 46.7... O Markov... 717... Fez o segundo tempo... O Arthur Leal... O terceiro tempo... O Marcos Campos Cordeiro... Que é outro piloto muito forte... E o Vini... O Vini Machado... Fez o quinto tempo então... Para a categoria MX4... O William Guimarães... Que é o atual campeão... Fez ontem... O oitavo tempo... E aí o Roosevelt... Estreante da categoria... Já é o primeiro colocado... Né Rafa? Uma excelente largada do Roosevelt... Largou sozinho... Na primeira colocação... E... Até olhou para o lado... Ali na... No momento que saiu do gate... Acertei a largada... Agora é só acelerar e... E... Tentar ser constante aí... Durante a prova... O Roosevelt passando pela primeira posição... Aí na imagem o líder... Vai pegar a reta de largada... Para abrir a sua... Para completar a sua primeira... Volta com a moto de numeral 100... Atual campeão brasileiro da MX3... Pela segunda posição... A gente vai ver... Na passagem aqui... Plate bem sujo... A distância não deu ainda... Para identificar... Passou o Roosevelt... Pela primeira posição... O Margo... Véu... O segundo colocado... Para a moto de numeral... 717... Os dois primeiros... Já passaram... Terceiro colocado... Passando agora... O Alex Cavalca... 801... Rodrigo Guedes... O Guedinho... 152... Tem a quarta posição... O Marcos Campos... Cordeiro... É o quinto colocado... Que é outro piloto... Também muito experiente... Sexto... O Atuna... O sétimo... O Vini Machado... O William Guimarães... É o atual campeão... Tem nesse momento... A oitava posição... O Matias... Filieschi... Tem a... Nona posição... E o Claudio Diniz... Nesse momento... É o décimo colocado... O William vai ter que fazer... Prova de recuperação... Nesse momento... Ele tem 17 segundos... Em relação ao líder... Né Rafa? Largou super mal... O William... Que detalhe... Tem muita lama... No óculos... Muita dificuldade... Vamos para o avanço... Agora trazendo informação... Cristian... Eu estou aqui com o pai do Roosevelt... Que é um dos favoritos... Dessa categoria... Bom dia a todos... Isso ai... A expectativa é boa... Lama... O cara tem as pernas curtas... Mas a gente bota muita fé nele... É verdade... O cara só não está a mim... Ou está de boa... Está acostumado... É... Não adianta... Pode passar... 10, 20 anos... Não adianta... A sensação é a mesma... Sempre... Aquele fio da barriga... Tremedeira... Do mesmo jeito... Bora voltar para a adrenalina... Cris... Grande... Ruzel... Pai do Ruzel... Pai do Héctor... E esse sofre dobrado... São os dois filhos dentro da pista... E os dois filhos que andam muito forte... Dois campeões brasileiros... Né Cristian... E é como o seu Ruzel falou... Pode passar... Quantos anos for... A sensação é a mesma... Desde a primeira prova... Não muda... Isso que eu tento passar... Para os meus pilotos... Que... Fica nervoso... Durante a largada... Pode ficar... Tenta ficar mais tranquilo... Que a sensação nunca vai mudar... Isso ai... Se chama adrenalina... Que a gente sente... E é o que faz a gente... Amar o nosso esporte... Que é o motocross... E ai... A gente já começa a ver... É o Markoff que está chegando... É o Markoff... O Markoff está encostando... Para cima do Ruzel... Não vai facilitar... A vida do Ruzel não... Olha o Markoff... Vem muito rápido... Botou por fora... Pegou um traçado mais sujo... O Markoff ali... Na entrada do salto... Chegava... Mas chegou... 1.0... A diferença... Um segundinho... Só a diferença... Está vindo buscar o Markoff... O Markoff que é um piloto bom... De lama... Cristian... Ele conquistou sua primeira vitória... No Brasileiro Motocross... Em 2020... Lá em Penha... Não sei se você está lembrado... Sim... Em Penha na lama... Então ele é um piloto bom... Olha o Ruzel... O Ruzel acabou deixando a moto apagar... É... E já... E já voltou na primeira posição... Olha o Markoff... Por dentro... Por dentro... Por dentro... Max... O Markoff em braço... Vem na primeira posição... Botou por dentro... O Ruzel acabou errando na curva... Teve que ir por fora... O Markoff veio por dentro... E ele que no ano passado aqui... Fez uma prova incrível também... Com muito lama... Na mesma situação... Ou seja... Está em casa... Vai em casa... Se sentindo em casa... Está solto... Rápido... Na lama... Como sempre foi... Então vai ter uma disputa intensa aí... Pela primeira colocação... E olha o Ruzel... Tenta chegar de novo... Botou por dentro... Para cima do Markoff... Lá da lá dos dois... Lá da lá dos dois... Markoff foi o primeiro... O Ruzel ganhou pela segunda posição... Está chegando o Ruzel... Está chegando o Ruzel... Que disputa incrível... Que pega bonito... A disputa pela primeira posição... E olha aí... Markoff vai permanecendo... Vai mantendo a primeira posição... 717... Ele que é inclusive... Piloto Uruno no Downhill... É... Campeão no Downhill... Um cara que já tem um costume muito... Forte com terrenos acidentados... Aí na primeira posição... Markoff... 717 é o líder... Ruzel vem com a nota de numeral 100... Pela segunda posição... Colocou lá da lá de novo... Bate para o ataque o Ruzel... Tenta buscar... Na imagem a ultrapassagem... Olha aí... Ele veio por dentro... O Ruzel foi lá fora... E o Ruzel ainda olhou... Viu a passagem... Viu que ele botou por dentro... E aí não dava para fazer mais nada... O Ruzel foi bem lá no cantinho... Bem aberto... Bem espalhado... Ali o Ruzel foi por fora... Que a gente não tem o que fazer... Ele acabou rezando a curva que antecede... A curva da ultrapassagem... E deu brecha ali para o Markoff fazer a ultrapassagem... E como ele estava por fora... Aceitou aquilo ali... Agora é tentar correr atrás do prejuízo... E voltar para a primeira posição... Começa a abrir um pouquinho o Markoff... Pela primeira posição... Passa agora pelo Sato... Chegar na moto de liberal 717... O Ruzel tenta chegar para cima dele... A gente vê a diferença de 1.5 nessa volta... O Markoff... Que olhou para trás... Já percebeu que o Ruzel está chegando... Sabe... Que o Ruzel é um piloto muito forte... Muito experiente... É tricampeão da MX3... Venceu as três últimas edições... E o Ruzel chegou de novo para cima do Markoff... E aí é aquele detalhe... Nesse momento que toma lama... Quem toma barra é o Ruzel... Mudou a situação de prova... O Ruzel agora acaba tomando muita lama na cara... E isso dificulta muito da pilotagem dele... Então vamos ver como é que vai sair essa disputa entre os dois... E a curva dos desesperados permanece agora... Quatro pilotos ficaram pelo meio do caminho... Olha o Ruzel... Encosta agora de vez... Bota a pressão para cima do Markoff... Tenta buscar a primeira posição do Ruzel... Vai ter dificuldade... Pista laminhada... Muita lama ficando para trás... Agora para cima do Ruzel... Você vê que ele até tira um pouquinho a mão ali... Pegou um... Um sprint de lama muito grande... E ele vem... Mantendo a primeira posição do Markoff... Mas é com você... Eu estou aqui com o técnico do Markoff... Conta... Meu coração é bom... Agora é um sprint de muita adrenalina... Muita pressão... A gente é do Motorbike Downhill... E vem aí prestigioso evento de motocross... E ele está liderando a prova aí... Pressionado por um dos melhores nomes do motocross brasileiro... É muito gratificante ver... E estar aqui sentindo toda essa emoção... É aquilo que eu disse... Ele sabe que atrás dele tem um... Heptacampeão brasileiro... Um piloto com muita experiência... Com muita rodagem... Então não pode errar o Markoff... Está fazendo a parte dele... Cris... Conta sim para a volta anterior... Avança... Tem mais informação... O William Guimarães... Deu uma paradinha aqui... Mas já está voltando... É... O William... Até a sua parada... Tinha a décima primeira posição... Vamos ver... Não dá tanto para enxergar nada... Cris... Eles estão tirando o tie-off... E não enxergam... É... A gente viu a saída dele ali... Né... Rafa... Inclusive... Essa reta de... 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 Da chegada... Está bem crítico... Olha lá... A gente viu muita água... É... Acumulada... Principalmente por fora... Onde o Markoff acabou de passar... E... E abriu... O Markoff... Está abrindo um pouco mais... A diferença... Agora 2.8... Em relação ao Bus... Está surpreendendo... Inclusive... O Markoff... Para essa temporada... Rafa... Olha... O Markoff... Como a gente falou... Na lama... É um grande piloto... Tem a técnica de andar no barro... Sabe escolher os melhores traçados... E... Está indo super bem... Na prova... E... Está dando um grande passo... Para a vitória... Vamos ver como é que sai agora... Acho que estamos na metade de prova... E vamos ver como é que... Continua aí... Essa briga... O Markoff... Tem a primeira posição... O Roosevelt é o segundo... Alex Caval... Que é o terceiro... Marcos Campos... Porteiro... O quarto... Rodrigo Guedes... O Guedinho... Tem a quinta posição... Arthur Leal... É o sexto... O Vini Machado... É o sétimo... Cláudio Nero Rocha... Prova de recuperação... É o oitavo... O Matias... Vini Esques... É o nono... E o Cláudio Diniz... É o décimo colocado... O atual campeão brasileiro... Da categoria... O William Guimarães... Tem a décima primeira posição... O Markoff... Abriu 2.9... Em relação ao Roosevelt... Vem muito forte... Aquilo que eu disse... O ano passado aqui... Deu um verdadeiro show... Tá voltando... Andar aqui de novo... Novamente com um verdadeiro show... O Markoff... E tá sabendo administrar... Bastante essa corrida... Só que nesse momento... A gente vê que o Roosevelt... Já encostou de novo... Pra cima dele... A diferença que era de 2.9... Com certeza baixou muito... Porque na própria... No próprio visual... A gente viu... Que o Roosevelt... Já começava a chegar um pouco mais... Pra cima do Markoff... Quem tá feliz aí... Mas também deve estar desesperado... Torcendo nessa corrida... É o Zion... Que é o filho do Markoff... Que vem... No próximo final de semana... Na categoria 65... O Zion... Que é filho do Markoff... Tá aí... E a gente vê... Nessa imagem... Que o Roosevelt... Volta a andar forte... Volta a se aproximar... Do Markoff... Tentando buscar aí... A primeira posição... Que ela dele... O Markoff fez... Fez outra passagem... Então... Passando nesse exato momento... Do mergulho... Da reta de largada... Aí entra... Reta de largada... O Markoff... Ele vem... Abre um pouquinho mais... Para também... Para não pegar aquela curva... Muito acentuada... Como o próprio Rafa diz... Né... Para dar uma quebradinha... Nessa curva... Que é... Para tirar realmente... A velocidade... Aí no mesmo traçado... Os dois... Mas essa diferença de 2.9... Vai diminuir um pouquinho... Para 2 segundos... Tirou 9 milésimos... Nessa última volta... Mas a gente vê... Que no visual... É muito próximo já... Né Rafa... No visual... A diferença é... Praticamente inexistente... O Markoff acabou errando... A curva da chegada... E não saltou o duplo... Do triplo... Então... Isso perdeu muito tempo... E o Roosevelt que veio... Acertou... E mandou o duplo... Acabou encostando bem... No Markoff... Ainda vamos ter muita briga... Por essa primeira colocação... Com certeza... Ainda teremos muita disputa... Nessa primeira posição... Da categoria... MX4... Vamos lembrar que após a MX4... A gente vai... Para a manutenção de pista... E também... Para o procedimento de pódio... E depois... A gente já retorna... Com as... Demais categorias... A MX2... O William Guimarães está ficando... Está abandonando... Conversando com o Ismael... Talvez não dê para o William retornar... Ele tinha a décima primeira posição... Talvez ele não retorne... Ou vai retornar... Não parece que está abandonando a prova... O William Guimarães... Está ficando pelo caminho aí... O atual campeão brasileiro... Da categoria MX4... O William Guimarães... Motocicleta de numeral 1... Está ficando pelo meio do caminho... Né Rafa? Difícil para o William hoje... E Christian... Ah... E o líder para o chão... Líder no chão... O Markov acaba caindo... E nesse... Com certeza... Vai perder a primeira posição... A diferença era de 2 segundos... Visualmente era menor ainda... Está voltando o Markov... Que pena... Vinha para uma prova incrível... E resta saber... Porque ele não tenha perdido... A terceira posição... A gente está vendo a moto... Do William aí... Está indo embora... Talvez ele não tenha perdido... A terceira posição... Que era o Alex Caval... Que a gente vai ter que aguardar... A passagem... No... Na linha de chegada... Para poder apurar... Mas a primeira posição... Com certeza ele perdeu... Né Rafa? Com certeza Christian... A gente vê... Como no Barro... É uma loteria também... O Markov... Estava com uma pilotagem... Bem consistente... Mostrando um pouco mais... Velocidade que o Russo... Acabou... Não sei se desconcentrou... O que aconteceu... Acabou errando aí... No puxão... Então... Prejuízo aí... Para o líder da corrida... Agora... Que é o Russo... Agora é o Russo... Primeira colocação... O Russo... Agora tem a primeira posição... Moto de numeral 100... Vamos ver... Na próxima passagem... Na linha de chegada... Para ver a diferença... Entre o primeiro... Para o segundo... E até ver... Se essa diferença vai aumentar... Ou vai diminuir... Nesse momento... O Rafa... É... A queda... Ela atrapalha muito... A concentração... Do piloto... A gente vê que... Visualmente... Não é... Tão... Não é tão... Diferente... O Markov... Tira o óculos... Não é tão grande... Essa diferença... Mas... Muda muito... O Rafa... Em relação a... A concentração... Muda... Cristian... O piloto acaba sujando as luvas... E acaba desconcentrando mais... Vai da cabeça do piloto... Você... Manter a concentração... Manter... Centrado ali... Para... Tentar não errar mais... E correr atrás do prejuízo... A diferença... Como se falou... Rússio... Na primeira posição... Com a volta de numeral 100... Em relação ao Markov... 717... Diferença de 9 segundos... Na volta anterior... Acabei de ver... O William Guimarães... Passando aqui agora... Se dirigindo ao ambulatório médico... Pode ter tido algum problema... O William Guimarães... Por isso... Abandona da Pronto... Aí na imagem... O líder da categoria... Nesse momento... Categoria MX4... Rússio... Assunção... Tem a primeira... A posição... A mamãe... Deve estar em casa... Super feliz... Acompanhando... A corrida... 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 para ver se essa diferença aumentou ou diminuiu 9.3 se já for o momento da placa 9.3 é sem dúvida nenhuma uma diferença muito grande para tirar e custar a primeira colocação vai caminhando para o finalzinho finalzinho de prova, duas voltas agora para o final russo é o assusteiro 42 é o quarto contato o final 70 é o quinto colocado na categoria BX4 vai lá A Júlia e principalmente, né, Rafa, uma situação adversa de pista como essa. Vencer já é importantíssimo. Tentar buscar a vitória, por quê? Porque tudo pode acontecer... As condições em que a pista tá... Vá nas imagens, o Roosevelt optou por um óculos roll-off, ele não é o tir-off, nem se tira um, ele é um rolinho que vai desenrolando, você vai enrolando, ele vai limpando a imagem, ó, já puxou a cortinha ali. Quase foi pro chão, perdeu completamente a traseira o Roosevelt ali. E olha, o Markov não passou ainda no salto de chegada. O Markov agora abriu o Rússio com uma vantagem imensa, passou a pior tuturada ali que é a subida ali, né, vários retardatários parados ali. Então agora tá com pista mais limpa ali pra conquistar essa vitória. Vai caminhando pro finalzinho, aí vem o Roosevelt, vai iniciar a temporada com uma vitória à sua frente. Momento difícil, momento complicado, ele vem trazendo a sua motocicleta agora de numeral 100. Vai caminhando pra ficar com a vitória o Roosevelt, vem pros últimos metros, já tranquilo, aquilo que o Rafa disse, o óculos limpo. Tem visão perfeita, vai pros últimos metros agora, vai caminhando pra ficar com a vitória. Toda a equipe, toda a família pra comemorar. Toda a família porão é numeral 100. Espejando pra ele agora, falta muito pouco pra... do Margot, mas ele acaba, vitória importantíssima para o Russell, começando muito, 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 muito bem a temporada 2022 do Russell Ascensão, hein, comemorando bastante, né, Rafa? Comemorando bastante que a sua estreia na MX4, ele que chegou como favorito da categoria vindo com o título da MX3 e pela grande bagagem que ele traz junto com ele, mas foi super bem, manteve a calma ali na hora que o Markoff fez a ultrapassagem nele, esperou o erro do Markoff e depois soube administrar até o final. Na última volta a gente pôde observar numa curva ele com dois retardatários e tendo a opção de ou sair de trás do retardatário, pegar muita lama ou manter-se na mesma canalha do retardatário, então ele mantendo a calma, ficou atrás do retardatário, esperou a ultrapassagem nele terminar a curva e depois fez a ultrapassagem nele retardatário, chegando até a vitória. Tá aí, o Markoff passando pela segunda posição, o Alex Cavalca passa nesse momento pela terceira posição, Marcos Campos Cordeiro tinha a quarta posição, vai confirmar, e Arthur Leal vai fechar pela quinta posição, a Vans tá chamando, o Vans é com você. Cris, eu tô aqui com o Russo, ano passado campeão MX3, já lançando MX4 agora, ganhando de novo. É uma nova categoria, é um novo desafio, e tem pilotos muito bons, né, igual MX3, principalmente o Markoff que anda muito bem na lama, então é uma honra aí vencer dele, e todos os pilotos aí que terminaram a curva, então de parabéns, porque a pista tá muito difícil, muito pesada, e agora vou descansar um pouquinho daqui a pouco tem MX3. Descansar ele assim, vai lá que ele tá superando. Valeu, obrigado. Tá aí o Russo, é aquilo que a gente disse, todo mundo sem dúvida nenhuma, um grande guerreiro de ter feito tudo isso dentro da pista, foi fantástico, a categoria MX4 que deram um verdadeiro show de pilotagem na pista, o Russo largou pela primeira posição, aí foi ultrapassado pelo Markoff, o Markoff depois acabou tendo uma queda, e o Russo reassumiu a primeira posição, e aí foi absoluto, foi soberano pela primeira posição e foi levando com tranquilidade, né. São 25 pontos importantíssimos já na abertura do campeonato, Rafa. Com certeza, Cristian, a MX4 que é uma categoria de pilotos mais... ...experientes, que vem com títulos a mais, diferente da MX2 Júlio, que são pilotos novos, com sangue no... ...o sangue no olho, que dão tudo. A vitória do Russo, a gente tá recebendo aqui um comunicado através da organização local, a gente vai ter que dar um intervalozinho de... ...no equipamento... ...pra gente poder retornar daqui a pouco também em definitivo. Então, você que tá acompanhando, tá, até... ...minutinhos, você retorna com a gente, pra que a gente possa alertar continuidade à abertura... ...do campeonato pré... Do campeonato pré...